Tudo bom pessoal? Como vai? Tudo certinho? Mais um vídeo aqui no sítio do Barbudo E hoje o dia de novo, ó, serração, serração, serração ou nuvem baixa, alguma coisa assim, né? Fechado que tá louco, e chuva E vamos trabalhar debaixo do rancho então A ideia é, eu vou instalar umas lâmpadas de tomada e puxar uma afiação aí O gado, o gado já tá todo molhado Bolinha E capricharam, ó Era uma caprichada legal no penteado, ó Não é lambi? Ficou dez Lindo Mole também ali, ó As três, ficou lindo Sim Show de bola Essa área aqui eu já tinha mostrado pra vocês Dei uma arrumada aqui, tem um monte de madeira cortada aqui, né? Um pedaceiro aqui das tábuas Aí eu tirei tábuas lá de baixo, coloquei pra cá Pronto pra trabalhar, fazer os fechamentos da parede E já que hoje também chove Mas antes é Quero instalar umas luzes aqui, acho que duas Uma por aqui E outra mais lá atrás E aqui também ó, tomadinha Um liga e desliga aqui Que é do ladinho da porta Aí uma tomada E umas duas lâmpadas Fio eu tenho As peças eu também tenho tudo Então eu vou fazer isso porque aqui tá muito escuro Porque agora eu não vou fazer ainda as janelas aqui, né? As janelas eu vou fazer bem no final Quando tiver tudo fechadinho Aí eu vou fazer as janelas Que a ideia aqui é fazer umas janelas meio grande De repente até com duas folhas Ou não, tudo depende de como vai ser Vamos ver, a ideia era essa, né? Aqui sim, aqui vai vir uma janelona Tem que fechar o oitão aqui em cima E eu vou procurando a minha caixa aqui É, eu sei, eu tenho muita coisa disso Só que eu adoro, tá? Isso aqui é tudo peças hidráulicas E coisas pra elétrica, sabe? Eu adoro Isso aqui Não tem nada aqui que eu não vou usar Tudo Ó as lâmpadas, deixa eu ver aqui 75, essa ilumina São tudo lâmpadas de LED Isso aqui ilumina pra 60 Tudo luzinha amarela Eu gosto mais dessa luzinha amarela Que lembra mais coisa antiga assim, sabe? A luz amarela Bom, isso já tem Deixa eu agora procurar Tirar algumas coisas aqui Dá pra acreditar que eu não tenho nenhuma tomada É simples Eu tenho essa dupla aqui Mas essa eu não vou usar Só quero uma lá Não tem necessidade E interruptores tem Deixa eu usar Vou usar esse aqui Dois Soquetes pra lâmpada As duas lâmpadas E o fio Fio 2,5 paralelo marrom Eu costumo trabalhar sempre com esse aqui Pra coisas assim, né? Ele dá pra arachar no meio também Tipo se botar o estilete no meio do fio ali Ele vai um Dá de usar um fio só, né? Só cuidar pra ele Quando vai abrir ele Pra ele não Assim abrir erado e tal E ir abrindo com cuidado, né? Mas geralmente eu pego esse Sempre uso, sempre funcionou Fio 2,5 Pra lâmpada não precisava, né? Podia ser fio 1,5 Mas já que eu vou colocar também uma tomada junto E... Geralmente eu faço tudo com fio 2,5 Não faz mal, né? É até melhor O fio 2,5 Daí caso você vai usar aquela fiação As vezes lá pra Botar alguma... Algum... Aparelho que Gaste um pouquinho mais, né? Que nem eu ligo as maquitas lá A maquita, a maquitona, né? A cera circular Então é bom ter um fio 2,5 Bom, eu vou Subir ali E... Ali passa a fiação geral, né? Positivo e negativo E daí eu vou emendar esse fio ali, né? Uma em cada E daí puxar lá, né? Botar a tomada e colocar Lâmpada Interruptor, né? Para as lâmpadas Ó... E... Eu não sei se vai dar pra ver bem Assim fica as emendas depois de pronto, ó Separadinho, aqui também o fio Esse baixo é positivo De cima negativo Ó... Fica uma emendinha Top Né? Tudo bem Firme Original Oh... É que eu quero acertar Isso Right... Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, e aqui a chuva, ó, fechado, disseração, enchuva, ainda bem que a gente tem serviço no coberto, né? Aqui tá pronto. É tudo simples, pessoal, mas é feito com muito capricho, tá? As emendas bem feitinhas. Eu não vou ligar ainda a luz porque eu acho que vai ofuscar, ficar ruim pra vocês aí, né? Mas tá aí, ó, tá visto? A luz tá aí, aí. Ó, daí aqui ficou esse isolado aqui é o positivo, esse aqui é o negativo. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou sair por esses dias, daí eu vou trazer junto uma tomada, vou trazer mais tomadas logo, porque eu sempre tô melhorando alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? Aqui, então, temos luz onde não tinha luz. Aí, ó. Então, aqui é fácil. Não é difícil esse esquema aqui. É aqui e depois você só precisa puxar. Deixa eu ligar aqui. Só puxar uma cópia, ó. Esse fio aqui em cima, esse que eu tô encostando o dedo aqui, esse é só uma cópia dessa parte aqui. Não tem erro. A única coisa que eu vejo muito o pessoal errando, é no interruptor entra só o positivo. Ó, esse aqui é o fio positivo, ó, tá isolado aqui, que vai pra tomada, né? E aqui eu fiz uma cópia dele pra cá, pro interruptor que vai pra lâmpada. O positivo que faz o liga e desliga da lâmpada. Você tem que interromper o positivo, né? Se você pegar aqui e jogar o neutro pra cá, por ele interromper esse circuito, ele vai ligar e desligar a lâmpada também. Só que é errado, por causa que daí você tem, se você não entrar aqui com positivo e entrar com negativo, quem vai tá com positivo é a lâmpada. E sempre fica energizado essa lâmpada. Você não corta, ó. Aqui você pegou, cortou, não tem mais energia nenhuma. Então funciona do jeito diferente também, entrando com o neutro aqui, ele vai interromper, né? E vai funcionar também. Eu sei de casos que tem gente que faz assim, mas é por falta de conhecimento. O que interrompe é o positivo, tá? Bom pessoal, aqui pra mim tudo é muito fácil, né? Eu já fiz isso tanto. Sempre cuidar com o choque, né? Pessoal, desliga o disjuntor. Sempre esteja atento a isso. Eu não desligo, mas eu já sou... Sabe, eu já fiz tanto disso, então eu sei como mexer com isso, né? Mas sempre por precaução, desligue o disjuntor, porque um choque desse aqui é um coice, tá? Pra quem não tá acostumado assim, dá um susto que se tiver na escada, derruba da escada e se quebra tudo. Bom pessoal, então nesse vídeo era isso, né? Só queria mostrar pra vocês o meu serviço em dia de chuva aí. Agora sim, hein? Dá pra trabalhar até a noite, tranquilo. E agora o próximo passo aqui é fechar a parede, levar até lá atrás. Prontinho, né? E devagarinho a gente vai terminando a nossa área aqui. E é um depósito que a gente tem, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado mesmo por assistir. Um abraço do Barbuno e até o próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau. Tchau.